Olá, concurseiros de plantão. Olá, profissionais de todas as áreas. Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco, coach formado pela Sociedade Brasileira de Coaching e especialista em coaching para carreiras públicas e privadas. Isso mesmo, senhores. Atuo atualmente com coaching para concursos públicos e com coaching para carreiras. São pontos, assim, que nós vamos imaginar o seguinte. São muito convergentes, inclusive, que quer queira ou não, vai por mim, quem está estudando para um concurso público, na verdade, o que a pessoa quer? A pessoa quer estabilidade, a pessoa quer uma vida financeira confortável, a pessoa quer o que, na verdade? A pessoa quer uma carreira, certo? Que lhe propicie isso. E é justamente nessa área que eu acabei me especializando depois que eu formei pela Sociedade Brasileira de Coaching. E hoje, senhores, eu começo uma série de vídeos. É uma série de vídeos que serão postados todas as sextas-feiras no máximo até meia-noite. E são vídeos colocados aqui no meu canal, no meu canal do YouTube, que é o Coach Professor Gabriel Pacheco. Esse é o meu canal do YouTube. E são vídeos que vão sempre falar sobre esse assunto. A formação de carreiras públicas e privadas. Ou seja, são vídeos, na verdade, para poder apoiá-los em decisões como, por exemplo, vou estudar para um concurso público, vou seguir a carreira privada, certo? E em decisões como, por exemplo, como estudar de maneira adequada, qual concurso público eu devo estudar, qual a carreira que eu devo seguir, qual o perfil que eu preciso ter para poder seguir uma carreira, quais habilidades, afinal de contas, eu preciso desenvolver para que eu consiga seguir uma carreira. O foco, inclusive, aqui do meu canal, é justamente esse, senhores, ok? Divulgar vídeos aqui para apoiá-los. Bacana? Vamos seguir adiante, então? Vamos lá. Hoje é o marco, conforme eu já disse, onde nós vamos, na verdade, começar a postagem de alguns vídeos sobre planejamento de estudos, certinho. E o nosso vídeo hoje, ele tem um ponto muito importante, eu vou ficar olhando aqui para baixo, porque eu estou com as minhas anotações aqui do vídeo em mãos, né? Então, eu preciso olhar aqui para baixo para que eu continue seguindo aqui e para que tenha aqui uma interação adequada com vocês, tá bom? Ah, inclusive, esse vídeo que eu estou gravando, ele também está escrito em artigo, em formato de artigo, para aqueles que tiverem aí curiosidade sobre o assunto. E esse artigo está publicado na minha página, certo? A minha página é www.coachgabrielpacheco.com.br ou www.professorgabrielpacheco.com.br Quem tiver curiosidade, é só pesquisar lá na página como Planejamento de Estudos 1. Um escrito com um izinho maiúsculo assim, certo? É um artigo que já está todo reestruturado. A primeira edição dele já foi toda reestruturada, inclusive para esse discurso que eu estou trazendo aqui para os senhores nesse exato momento. Vamos lá, então? Então, esse artigo, gente, esse vídeo, inclusive, ele foi escrito e agora está sendo gravado já levando em consideração que os senhores já tomaram uma decisão. Esse é um ponto muito importante. A tomada de decisão real sobre, afinal de contas, eu quero seguir uma carreira pública ou eu quero seguir uma carreira privada. Aí vocês vão falar, professor, por que que isso é, na verdade, uma decisão importante? Seguir uma carreira pública e seguir uma carreira privada são pontos diferentes? São. São pontos muito diferentes e precisam, sim, ser considerados no momento em que você resolve. Olha, agora eu vou estudar para um concurso público ou então vou seguir na carreira privada e agora dentro da carreira privada eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que fazer diversas pós-graduações, eu tenho que começar a trabalhar em diversos seminários, diversos simpósios. Para quem é da área de tecnologia da informação, eu tenho que tirar certificações, entendeu? Para quem é da área de letras, eu tenho que seguir ali em provas de proficiência, como, por exemplo, quem vai seguir para a área de inglês, por exemplo, entendeu? Ou seja, é uma decisão muito importante. Então, eu neste exato momento, gravando esse vídeo, eu estou considerando que você que está assistindo ele tomou essa decisão. E se você não tomou essa decisão, existe um ponto muito importante, sabe por quê? Porque eu vou, na verdade, colocar você para pensar justamente em seguir o seu foco no que diz respeito a estudos para concursos públicos, tá bom? Ou seja, primeiro ponto. Professor, sim, eu já fiz uma análise da minha vida e atualmente o que eu quero é a carreira pública. Então, a gente segue adiante desse vídeo, tudo bem? Professor, me desculpa, eu estou assistindo esse vídeo como um aventureiro. Busque os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, entendeu? Justamente os vídeos que dizem respeito sobre formação de carreiras, sobre tomadas de decisão, sobre o tipo de carreira que você vai seguir, que provavelmente eles vão te ajudar um bocadinho, tá bom? Bom, professor, com os vídeos eu não consegui de forma alguma tomar essa decisão. Me procura, pode ter certeza. Eu estou aqui para ajudar vocês, inclusive. A gente entra no processo de coaching adequado para formação de carreira pública e privada, entendeu? Você pode ter certeza. O mínimo que você vai sair desse processo é com a tomada de decisão sobre qual carreira você vai seguir. Beleza, gente? Ah, professor, outro ponto. O senhor, por exemplo, você faz prova de concurso público, você é concursado, entendeu? E atualmente também você atua aí como coach, não é? Tu está trabalhando com coaching, inclusive, aqui você está gravando esse vídeo para a gente. Uma coisa não anda junto com a outra? Pode. Pode. Pode andar uma coisa junto com a outra. Uma coisa, inclusive, pode complementar a outra. Uma carreira pública pode te apoiar na sua carreira da iniciativa privada. Uma carreira da iniciativa privada, inclusive, prévia, pode te apoiar dentro da sua carreira pública. Mas o importante é a tomada de decisão e saber o que você realmente quer da sua vida. Sabe por quê? Porque se você quiser seguir uma carreira pública para, posteriormente, conseguir seguir uma outra carreira dentro da iniciativa privada, sem uma anular a outra, elas têm que trabalhar de forma muito conjugada. Tudo bem? Por quê? Porque senão você acaba perdendo o foco, inclusive, no que diz respeito ao quê? A conseguir entrar na carreira pública. Porque o tempo todo você vai estar o seguinte, Poxa, eu estou estudando aqui para o concurso público, tal e tudo mais. É uma coisa complicada, é difícil, não. É fácil estudar para o concurso público, todo mundo sabe. Não é? E, poxa, eu podia estar trabalhando lá com aquela carreira que eu sempre sonhei. Você está acabando de tirar, inclusive, o foco, sua forma de pensamento, da carreira pública. Entendeu? Então, essa tomada de decisão é muito importante. Tudo bem? Tranquilo? Volto a dizer, não que uma carreira anule a outra. Tá bom? Elas podem ser trabalhadas de formas complementares. E, para isso, você tem que fazer, sim, uma análise específica sobre o assunto. Eu ainda vou gravar alguns vídeos falando sobre isso aqui no canal. Tudo bem? Mas eu estou considerando que você, nesse exato momento, resolveu seguir a carreira pública. Só que, quando você entra justamente naquele ciclo de estudos, que seja para a carreira pública, seja para a carreira de iniciativa privada, é uma coisa difícil, sim, pode ter certeza. Você está estudando para uma formação adequada dentro da carreira, dentro da iniciativa privada, você vai estudar, você vai ralar bastante, você vai trabalhar muito. Agora, se você estiver estudando para o concurso público, você vai ralar bastante também. Você vai estudar muito para conseguir passar. Tá bom? Agora, vamos lá. Suponhamos, então, é o teu caso. Você decidiu, professor, vou seguir realmente na carreira pública. Então, gente, eu vou fazer alguns questionamentos mínimos aqui para você para começar a te ajudar justamente a pensar na importância que é ter o foco específico dentro de concursos públicos. Tá bom? E eu gostaria que você pegasse nesse exato momento uma folha de papel. Isso mesmo. Você vai pegar uma folha de papel, você pode dar um pausa aqui no vídeo, é claro, né? Você deve estar assistindo esse vídeo no YouTube, deve estar assistindo esse vídeo no Facebook, ou então no Twitter, que é onde eu divulgo os meus vídeos, certinho? ou então de repente até que nem na minha página profissional, a página do professor Gabriel Pacheco, ou coach Gabriel Pacheco, mas eu gostaria que você desse um pause. Dá um pause, pegue uma folha de papel, um lápis ou uma caneta. Tá bom? E eu gostaria que agora você me respondesse, entendeu? E escrevesse numa folha de papel a seguinte resposta. Para qual área de concurso público você está estudando? Ou para qual concurso público você está estudando? Anote embaixo. Dê um pause e anote realmente embaixo. Segundo questionamento que eu gostaria que você pensasse sobre ele e me respondesse e anotasse no papel. Qual a matéria que caiu no último edital do seu concurso público, se você sabe para qual concurso público você vai estudar, ou nos últimos editais da respectiva área? Vamos lá, suponemos que você respondeu lá em cima, ah, professor, eu estou estudando aqui para auditor fiscal. Certo? Está joia. Está estudando para auditor fiscal de onde? Auditor fiscal municipal, auditor fiscal estadual, auditor fiscal da Receita Federal. Entendeu? É importante que nós sabemos isso inicialmente. Para quê? A gente precisa saber, afinal de contas, qual disciplina, quais matérias que caíram nos últimos editais dessas áreas e, mais do que isso, qual disciplina caiu no último edital que você, afinal de contas, está estudando para aquela área? Agora, outro ponto. Quanto ainda falta de disciplina em percentual para que você consiga estudar esse edital? Professor, eu sei que não se deve estudar o edital 100%, tudo bem, mas eu quero que você me responda essa pergunta. Quanto ainda falta? Vamos lá. Você conseguiu responder as três perguntas? Tudo bem. Se você conseguiu responder as três perguntas, eu te digo o seguinte, parceiro. Fora você estar focado no concurso público que você está estudando, certinho, você está, vamos colocar assim, uma légua de distância à frente dos seus concorrentes. Sabe por quê? Você sabe para o que que você está estudando. Da última vez que eu parei para poder contar o número de disciplinas que caíam em um concurso público, eu contei 89 disciplinas diferentes, gente. Isso mesmo. Ou seja, eu peguei alguns editais da área de saúde, peguei alguns editais da área de auditoria fiscal, peguei alguns editais da área de auditoria de controle externo, controle interno, entendeu? Peguei alguns editais de tecnologia da informação, alguns editais de concurso jurídico, certinho, e fui contabilizando. Contabilizando. Eu cheguei a 89 disciplinas. Certo? Você teria a capacidade humana de estudar 89 disciplinas? Eu acredito que não. E se você tiver essa capacidade humana, você pode ter certeza, você vai demorar anos para poder finalizar todas essas disciplinas. Tudo bem? Então, por isso que eu estou falando. Se você conseguiu responder esses três questionamentos, ótimo. Você está conseguindo seguir um foco específico para um concurso público. Você já está léguas à frente do seu oponente. oponente ali, né, gente? Queira ou não, a pessoa que está disputando a vaga contigo tem que ser considerada ali de alguma forma um certo oponente. Ok? Agora, se você não conseguiu responder esses questionamentos, se você não conseguiu responder esses questionamentos, eu acredito que você tem um problema sério para os concursos públicos. Sabe por quê? Nesse exato momento, eu tenho certeza que você deve estar iniciando os seus concursos públicos. Se você não conseguiu responder esse tipo de questionamento, então você vai precisar ter um esforço maior, entendeu, para conseguir definir sua área foco, definir especificamente seu concurso foco. Isso é muito importante, então esforce-se para isso. Futuramente, eu vou gravar alguns vídeos falando, inclusive, sobre isso, sobre a importância e como definir essas áreas. Tudo bem? Ou então, você estuda há muito tempo já para concurso público, só que está estudando há muito tempo para concurso público, parecendo um louco. Certinho? Quando eu falo louco é o seguinte, cara, vai sair o edital daqui seis meses da PRF. Aí você pega e começa a estudar para a PRF. Aí, de repente, no meio do caminho sai o edital do INSS. Aí você pega, não, vou pegar o INSS, sai o edital do INSS. Começa a estudar para o INSS. Aí acabou de fazer a prova do INSS, aí de repente sai a prova, vamos colocar ali para pesquisador, por exemplo, do INEP. Aí tu começa a estudar para pesquisador do INEP. Aí de repente você é da área de saúde, certinho? Você, por exemplo, é da área de saúde, é enfermeiro formado, é enfermeira formada, certinho? E quer entrar, como por exemplo, para enfermeiro do Distrito Federal, certo? Secretaria de Saúde ali do Distrito Federal. Aí sabe o que você faz? Você de repente vai estudar para aquele concurso. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? ótimo, você está sem foco, isso, exatamente. Mas você está literalmente perdendo o seu tempo de estudos, entendeu? Divergindo entre as disciplinas específicas que você deveria estar estudando para aquele teu concurso foco. Se isso não estiver acontecendo contigo, me manda e-mail, que provavelmente eu devo estar enganado, mas eu acredito que não. Você está parecendo realmente um louco, indo para um lado, para o outro, para o outro, para o outro. Sabe quando você vai passar em um concurso público? Não vou dizer nunca não, mas você pode ter certeza, você está talvez multiplicando por 3, no mínimo, 4, 5, o tempo que você demoraria para ser aprovado em um concurso público. Tudo bem? Então qual o ponto principal? Tente responder essas perguntas. Se você não conseguir, se empodere de conhecimento adicional, seja aqui no meu canal, entendeu? Seja nos artigos da minha página, www.professorgabrielpacheco.com.br Entendeu? Seja em um, seja em outro local, ou seja em outros canais aqui do YouTube também. O importante é que você se sinta feliz e tenha essas informações. Mas se empodere de informações, certinho, para lhe garantir o seguinte, rapaz, eu agora tenho um foco para poder estudar para concursos públicos. Ok? Bem, gente, o meu recado no vídeo de hoje, esse vídeo que inaugura aqui todas essas informações é esse, certinho. Os próximos vídeos, eu estou pretendendo aqui trabalhar com alguns assuntos, né? O como manter o foco nos estudos, que inclusive já é um vídeo que está disponível já aqui no canal do YouTube, você pode acessar lá. É um vídeo muito bom mesmo. Eu trabalho especificamente com cinco pontos que eu gosto de trabalhar com meus coaches que disponibilizam na verdade o que? Fatores motivacionais, fatores adicionais para que a pessoa continue conseguindo estudar. Esse é um vídeo válido não somente para concurso público, eu indico muito para o pessoal que, por exemplo, está estudando para algum tipo de prova de certificação, algum tipo de prova de proficiência, se a pessoa inclusive está estudando para um exame da ordem ou algo do gênero, tá bom? É um vídeo muito, muito importante mesmo. Assista, ele já está disponível. O nome dele é Como manter o foco nos estudos. Os outros vídeos, inclusive artigos que já estão escritos na minha página, planejamento de estudos como um projeto, vai ter um conteúdo, tem um conteúdo muito bacana no artigo e vai ter aqui na página, aqui no canal do YouTube, um conteúdo bem interessante que é o quê? Cara, encara o concurso público como projeto mesmo, início, meio e fim, tu vai ver como é que facilita mais as coisas. Outro ponto que eu vou trabalhar é o que diz respeito ambiente de estudos, horas brutas versus horas líquidas, técnicas de aprendizado, isso aqui vão gerar vários vídeos, você pode ter certeza, quando a gente fala em técnicas para aprendizado, ciclo PDCA para os estudos, ciclo de melhoria, PDCA, ciclo de Deming sendo utilizado aqui para os estudos, a evolução do seu nível de aprendizado e claro, diversos outros assuntos que acabarem sendo, vamos colocar assim, sugeridos por vocês. E eu vou continuar publicando eles aqui no meu canal do YouTube, que a minha proposta é o seguinte, toda sexta-feira eu quero divulgar um vídeo que fale sobre, exatamente gente, sobre coaching para carreiras públicas e privadas. Tudo bem? Uma coisa que eu vou pedir, gostaram do vídeo, curtam aqui embaixo, né gente? Compartilhem esse vídeo, ok? Inscrevam-se no canal, beleza? No meu canal, né? Coach Professor Gabriel Pacheco, isso é muito bacana, muito importante, que eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos que estão sendo postados. e mais do que isso, não só escrevam, configurem inclusive o canal para serem sempre noticiados aí, semanalmente, sobre o que eu estou postando, ok? Ah, comentem aqui embaixo também o que vocês acharam do vídeo, comentem aqui embaixo também a sugestão de novos vídeos que vocês acreditam que seja interessante que sejam gravados, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço, gente, tenha um ótimo final de semana aí, sucesso para todos. Até mais, tchau! Tchau!